Se você é amante também da comida e doce árabe, hoje eu vou mostrar pra vocês assaio da Taib, que tem tudo que pode imaginar pra culinária árabe, tá tipo demais. Isso aí assaio da Taib, eu consigo escolher as minhas comidas árabe preferidas, que vão desde temperas. Meu guia é Deus, e ele me governa. Se você é amante também da comida e doce árabe, hoje eu vou mostrar pra vocês assaio da Taib, que tem tudo que pode imaginar pra culinária árabe, tá tipo demais. Isso aí assaio da Taib, eu consigo escolher as minhas comidas árabe preferidas, que vão desde temperos autênticos, que só a culinária árabe tem, até doces deliciosos e prontinhos pra comer. Hoje eu vou escolher manjar turco, uma delícia demais. Muito fácil fazer o pedido, olha como é fácil. Você entra, escolhe, depois coloca seus dados e o pedido vem pra sua casa. Pronto, tá top demais, muito rápido. Muito obrigado, Taib, pra facilitar a minha vida pra comer comida árabe. Tô aqui esperando. Oh, é top mais, chegou meu produto da Taib. Esse aqui é o manjar turco que pediu da Taib. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você é amante também da comida e doce árabe, hoje eu vou mostrar pra vocês a site da Taib. Porque tem tudo que pode imaginar da culinária árabe, tá top demais. Isso aí assado da Taib, eu consegui escolher as minhas comidas árabe preferidas, que vão desde temperos autênticos, que só a culinária árabe tem, até doces deliciosos e prontinhos pra comer. Hoje eu vou escolher o manjar turco, uma delícia demais, muito fácil fazer o pedido. Olha como é fácil, você entra, escolhe, depois coloca seus dados e o pedido vem pra sua casa. Pronto, tá top demais, muito rápido. Muito obrigado, Taib, pra facilitar a minha vida pra comer comida árabe. Tô aqui esperando, oh, tá top demais, chegou meu produto da Taib, uhu. Esse aqui é o manjar turco de pédio da Taib. Tchau, tchau. Tchau, tchau.